Eu trabalhava no restaurante, que um dia chegou um senhor lá e falou assim, Ei, sei lá, vem cá. Aí eu, pá, fui se vir. Aí ele falou assim, tu sabe por que que não existe flor preta? Aí eu fiquei moscando, rodando. Não, por quê? Porque preto não é flor que se cheira. Eu acho que... Tem que cortar essa parte. Tem que cortar, né? Pesado, né? Foi mal, mas foi mal. Mas foi o que o cara contou pra mim, mano. É, não, não, não.